E já já a gente volta E já a gente volta com mais música pra lá A pia tá cheia de louço O banheiro parece que é de botequim Vai, perigão O que é esse que gosta de mim A casa tá desarrumada Nenhuma vassoura tu passa Pega a frente Pega a frente Pega a frente Ô, pereche Menino, deixa de jogar a bola Vem pra cá Ô, mãe Você tá me atrapalhando Você tá me atrasando pra ir pro barracão Agora Eu já vou, dois minutos Venha Que coincidência te encontrar Mas que prazer em te rever Diz como é que você vai Que tal se sentar Lembra da gente nesse bar Sempre perguntam por você Traga mais dois pra refrescar Pra comemorar Pra comemorar Eu soube que casou Eu não quis me envolver Ainda moro lá Vai lá pra me ver Me ver Tudo está no lugar Do jeito que você deixou Ainda assisto seu canal Ainda sofro desse amor Tudo está no lugar Guardei as coisas que esqueceu Mantive o lado de dormir Aquele armário aí desceu Pra quando quiser voltar Oi gente, eu vim aqui me despedir de vocês Que coincidência te encontrar Mas que prazer em te rever Diz como é que você vai Que tal se sentar Lembra da gente nesse bar Sempre perguntam por você Traga mais dois pra refrescar Pra comemorar Eu soube que casou Eu não quis me envolver Ainda moro lá Vai lá pra me ver Me ver Tudo está no lugar Do jeito que você deixou Ainda assisto seu canal Ainda sofro desse amor Tudo está no lugar Guardei as coisas que esqueceu Mantive o lado de dormir Mantive o lado de dormir Aquele armário aí desceu Tudo está no lugar Do jeito que você deixou Ainda assisto seu canal Ainda sofro desse amor Tudo está no lugar Guardei as coisas que esqueceu Mantive o lado de dormir Mantive o lado de dormir Mantive o lado de dormir Aquele armário aí desceu Pra quando quiser voltar Que é pra não estranhar Que é pra não estranhar Que é pra não te assustar Pra quando quiser voltar Amigos Amigos? Tá bom Amigos Cara, a mamãe disse Que a gente não pode brigar Com os melhores amigos É, eu sei, mas ela gosta mais de mim Ha! Quanto a outra Ela gosta mais de mim Você nem sabe dançar? Deixa que ela crescer Eu não sei famosa Ha! Nunca Ela gosta de mim infinito Aff, como você é Ainda também Ainda tem um Que a gente não quer